Eu estou doente e morena Ai morena, moreninha meu amor Você diz que gostas de mim morena Mentira morena, agora morena Agora não Ai morena, moreninha meu amor Você diz que gostas de mim morena Mentira morena, agora morena Agora não Sabiola da Gaiola fez o buraquinho Uou, 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 uou A menina que gostava tanto do seu vestido Chirou, 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 chirou Sabiola da Gaiola fez o buraquinho Uou, 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 uou A menina que gostava tanto do seu vestido Chirou, 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 chirou Sabiola fugiu da Gaiola Sabiola vem cá na Gaiola Sabiola vem cá, sabiola vem cá, sabiola vem cá Sabiola fugiu da Gaiola Sabião vem cá na gaiola Sabião vem cá, Sabião vem cá, Sabião vem cá Eu vou pra Maraca, Angalha e eu vou Eu vou com o chapéu de palha e eu vou Eu vou pra Maraca, Angalha e eu vou Eu vou com o chapéu de palha e eu vou Se a malha não quiser vir eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser vir eu vou só Eu vou só pra Maraca, Angalha e eu vou Eu vou pra Maraca, Angalha e eu vou Mantenha, papita, que não posso esperar Pero que é bueno é o meu son Mantenha, papita, que não posso esperar Pero que é bueno é o meu son Se a malha não quiser vir eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a malha não quiser vir eu vou só Eu vou só pra Maraca, Angalha e eu vou Eu estou doente, morena Agora não Ai, morena, moreninha, meu amor Você diz que gostas de mim, morena Me tira, morena Agora, morena, agora não Agora, morena, agora não Agora, morena, agora não Agora, morena, agora não